Música Mais uma vez a Federação Catarinense de Basquetebol Inovando, dessa vez o nosso estadual adulto com muitas novidades, nove equipes no masculino, cinco equipes no feminino, jogando em turno único no masculino, ou seja, vamos viajar o estado inteiro com o basquetebol, com o feminino nós temos turno e retorno, mas mais uma vez uma grande competição onde não existe favorito. O interessante do nosso estadual é isso, você sempre tem grandes surpresas, a revelação de grandes talentos e é isso que a gente busca, no alto nível técnico, juntamente com esses novos talentos que surgem para brilhantar o nosso esporte. Música Segundo maior campeonato do Brasil em termos de quantidade, uma renovação muito grande, tanto no masculino quanto no feminino, número muito expressivo de jovens jogando, uma prova que o nosso projeto de bolsa de estudo está dando certo, a gente está conseguindo manter o jovem atleta mais tempo dentro do basquete, momento de desabrochar, se desenvolver. A nossa expectativa é sempre a melhor possível, alto nível, as seleções indo bem, a nível nacional, e o reflexo disso é a quantidade de equipe jogando o Catarinense. Música Eu acho que a nossa estreia foi uma estreia muito boa, a gente jogou dentro de um coletivo, jogou dentro do que a gente já vem treinando, tem muitos ajustes ainda para a gente fazer, mas só treino vai arrumar isso, e daqui para frente é só melhorar, né? Eu espero que o nosso time esteja na final, e daqui para frente é só melhorar. Música Música Estadual, tanto feminino como masculino, aqui em Santa Catarina, a federação que melhor organiza, que melhor faz as competições a nível nacional, e sempre é um privilégio poder compartilhar, partilhar com todos, estar aqui no meio de todos é muito importante, desejo muito sucesso sempre, da federação, para a Trimania, que é a parceira, e para todas as equipes que façam um belo trabalho, e tenham um ano de excelência. Música Música